Tu Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala No giro louco, a procura das danada No porta-malo, whisky, tequila e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vende vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca A loirinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Tá louca, a paciência tá na minha piroca Tá louca, a paciência tá na minha piroca Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando De costa, encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando De costa, encosta, peroca R7 deu o papo É pau nessas gostosas R7 deu o papo É pau pra essas gostosas A Luca passeando Tá na minha peruca A Luca passeando Tá na minha peruca A Luca passeando Tá na minha peruca Então encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando De costa, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando De costa, encosta, peroca Sexta-feira tudo acontece Promete, nós tá na bala No giro louco A procura das danada Não importa, mal, whisky, tequila Sai com a tua arma Aperta o play piranha Que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha Jogando na cara dos maloca Tá Luca passeando Tá Luca passeando Tá na minha peruca Tá Luca passeando Tá na minha peruca A leirinha moreninha Vai tomar de frente Vai tomar de frente Ainda vai tomar de costa Vai tomar de costa Tá louca, a paciência tá na minha piropa Tá louca, a paciência tá na minha piropa Então encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, piroca, vai! R7 deu o papo, é pau nessas gostosas R7 deu o papo, é pau nessas gostosas A louca, a paciência tá na minha piropa A louca, a paciência tá na minha piropa A louca, a paciência tá na minha piropa Então encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Menina que tá dançando E costa a peruca, vai!